Música Ó lua branca de fulgores, o de encantos Se é verdade que ao amor tu dás abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto Ó vem contar essa paixão que anda comigo Ai por quem és, desce no céu a lua branca Essa amargura do meu peito, ó verba branca Dá-me o luar de tua compaixão Ó vem por Deus iluminar o meu coração Beleza? E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite a luta e como estrelada Entrou a luz, então me surpreendias Ajoelhado junto aos pés da minha amada Me abaixo a alma, a solução cheia de beijo Vim em teus lábios e ofertar um doce beijo Ela partiu, ela partiu, me abandonou Assim, a lua branca por quem és Ela partiu, ela partiu, me abandonou Ela partiu, me abandonou Assim, a lua branca por quem és Tem dó de mim E a lua branca por quem és Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau